Todo mundo diz que o malandro não para dá um tempo Pra o menos ruins, um perfeito exemplo Mas não vem em cara e não coração Só faltava o tempo chegar pra eu conhecer o amor De uma, de uma, de uma emama Uma mulher que me mostra o segredo pra ser feliz Eu conheci o amor De uma, de uma emama Sabe cuidar e amar de verdade Amor tua ganha juiz Amor tua ganha juízo Me fizeste teu marido Agora eu ganhei juízo Eu ganhei juízo Yeah Como isso é possível Chegaste tão longe a ponto de eu me entregar Nem mesmo o doutor enxerga O raio X mostra o lugar em que tu estás Passaste do nível máximo Que o meu coração obriga Tu quebraste tanta regra Tudo isso só pra eu conhecer Eu amo De uma, de uma, de uma emama Uma mulher que me mostra o segredo pra ser feliz Eu conheci o amor De uma, de uma emama Sabe cuidar e amar Amar de verdade Amor tua ganha juízo Amor tua ganha juízo Amor tua ganha juízo Me fizeste teu marido Agora eu ganhei juízo Eu ganhei juízo Hoje eu tô a dormir com a lealdade Deu luz a felicidade Tamo juntos hoje Prometo até a terceira idade Hoje eu tô a dormir com a lealdade Deu luz a felicidade Tamo juntos hoje Amor é Amor tua ganha juízo Amor tua ganha juízo Amor tua ganha juízo Fizeste teu marido Fizeste teu marido Agora eu ganhei juízo Eu ganhei juízo Eu ganhei juízo Fizeste teu marido 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 Obrigado.